Está estudando para o concurso TJ São Paulo e não sabe nem por onde começar nas questões de matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, eficiente e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 questões essenciais para garantir sua vaga no TJ São Paulo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E sempre que tiver um vídeo como esse, você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá, vamos começar. Olha aí, que legal. RLM, as 5 questões essenciais para garantir sua vaga. Um aulão para o TJ São Paulo. Já deixa anotado aí que toda segunda, 8 horas tem aulão para o TJ São Paulo. Então sim, bora lá continuar fazer. Mas antes, eu gostaria de mostrar um caso de sucesso de um aluno nosso, de uma aluna nossa, a T.L. Vamos lá. Olá, família MPP. Hoje o meu sentimento é de gratidão. RLM sempre foi um desafio para mim. Já tinha feito alguns concursos antes e a média de acertos era sempre 3, 4 questões de 10. De fato, eu odiava essa parte nas provas. Mas a luz divina chegou no meu caminho há 3 meses. Atrás. Ha, ha, ha. Pois adquiri o curso específico para o TJ Santa Catarina com os melhores profs de RLM. Finalmente, posso dizer que o inimigo não há de agir mais nas minhas provas. Compartilhe com imensa felicidade e gratidão o meu resultado em RLM. Na prova do TJ. Acertei 8 de 10. Ou seja, um crescimento de 100%. Mais até, né? 3, 4 de 10. Foi para 8 de 10. Obrigado. Em duas questões o inimigo agiu, mas eu fiquei na vantagem. Ha, ha, ha. Tcheli, muito obrigado. E esse é o lema da família MPP. O impossível é possível. Pessoa que, como você acha impossível aprender raciocínio lógico, após o método, vê que é totalmente possível. E esse é o nosso caso de sucesso. Porque eu acredito muito que sucesso não é o quanto a gente brilha. Sim, o quanto nós iluminamos a vida dos nossos alunos. Como é o caso da Tcheli. Então, simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram. Minha página no Facebook. Aqui estão a do Marcão. Troca o like. Sigo de volta. Deixa eu aparecer aqui embaixo para falar com vocês. Ó, aqui embaixo, na descrição, tem o link do material. Então, já baixa o material. Que assim você já entra para a nossa lista VIP. Então, não perca tempo. Aqui embaixo tem o link. Baixa o material. Que você já vai entrar na nossa lista VIP. Tá legal? Não deixa de baixar, não. E vamos começar. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão silogística. Que se pode inferir seguintes premissas. Todo brasileiro é cidadão. João é brasileiro. Galera, ele já falou aí o quê? A conclusão silogística, né? O que é o silogismo? É um argumento que tem duas premissas e uma conclusão. Mas, olha só, o mais importante é que entrou o todo. Sempre que tiver o todo, o que vocês vão fazer? Deixa eu fazer aqui a divisória. Olha só. Sempre que tiver o todo, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar o diagrama. Tá legal? Todo. No todo, algum, nenhum e pedir para concluir, a gente monta o diagrama sempre. Agora, o todo, você lembra disso daqui, ó. No todo, vou escrever para você ter anotado. No todo, o primeiro dentro do segundo. Já vai fazer sentido isso para você, tá? O primeiro dentro do segundo. Lembra disso, tá? Deixa eu botar aqui de preto. No todo, o primeiro dentro do segundo. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala assim, ó. Todo brasileiro é cidadão. Brasileiro é o primeiro, cidadão é o segundo. Então, para o todo estar certo, na hora que eu armar o diagrama dele, o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Então, todo brasileiro é cidadão. Então, ó. Brasileiro dentro de cidadão. Pronto. Vê se não está certinho. Todo brasileiro é cidadão. Show de bola. Aí, agora ele vem e diz, João é brasileiro. Galera, se o João é brasileiro, ele só pode estar em um lugar. Se o João é brasileiro, ele só pode estar em um lugar. Ali dentro, né? Do brasileiro. Tudo bem? Agora, eu tenho que ver qual resposta vai estar correta nesse diagrama, tá? E aí, vamos lá. Algum cidadão é brasileiro. Algum cidadão é brasileiro. Sim. Sim, mas vamos analisar. João é cidadão. Com certeza. Qual é o meu gabarito? Letra B. Né? Porque João não é cidadão. Tá fora. Todo cidadão é brasileiro. Não. Nenhum brasileiro é cidadão. Não. A letra A. Algum cidadão é brasileiro. Tá certo. Mas, como ele está tratando de João, ele falou o tempo todo de João, o gabarito é a letra B. Com certeza o João é cidadão. Com certeza o João é cidadão porque ele está aqui dentro. Fazer isso direto. Tudo bem? Então, simbora lá. Para a próxima. Uma equivalente para a afirmação. Se Carlos foi aprovado no concurso, então ele estudou. Está contida na alternativa. Galera, é um problema de equivalência que vai cair na tua prova porque a Bunesp adora. Equivalência, aqui no método MPP, nós falamos que é a equivalência 1 e a 2. E assim, você sempre vai começar os problemas fazendo a equivalência 1. A equivalência 1, o macete é nega tudo e inverte. Esse é o macete. Qual é o macete? Nega tudo e inverte. Ou seja, você vai pegar a frase que está ali, o C, então ele vai permanecer. C, então vai permanecer. Você vai pegar a frase e vai fazer o que, galera? Vai negar e inverter. Aqui está escrito, olha, de trás. Ele, deixa eu botar de preto, vai ficar melhor. Aqui está escrito, ele estudou. Vai vir para frente, o Carlos, né? Se Carlos não estudou. Tudo bem? Se o Carlos não estudou. Opa! Se o Carlos não estudou. Então, Carlos foi aprovado no concurso. Você vai botar ele não foi aprovado. Ok? Então, a resposta tem que ter isso aqui. De acordo com a equivalência 1. Você tem que negar tudo e inverter. Vamos lá? Vê aqui a letra A. O que diz a letra A? Carlos não foi não. Se Carlos não estudou, então ele não foi aprovado no concurso. Certíssimo. Gabarito, letra B. Então, a equivalência 1, o que a gente faz? Negar tudo e inverte. Tudo bem? Sempre assim. Negar tudo e inverte. Deixa eu tirar aqui, que ficou na frente. Então, ele não foi aprovado. Tudo bem? Negar tudo e inverte. Vou deixar só a tela para não acontecer isso de novo. Ok? Então, simbora lá. Fazer a próxima. Se estou feliz, já vou focar. Sempre já vai na maldade. Já vai focando no cotivo, no coletivo. Se estou feliz, então eu declamo. Eu grito ou canto? Eu não declamo ou canto? Eu não canto? Dessa maneira, pode-se afirmar corretamente que eu... Ai, meu Deus. Como é que eu faço esse tipo de questão, Renato? Esse tipo de questão é o tipo de questão que o Ivo Nesp adora, galera. Parte de argumento. Eu vou botar aqui. Se estou feliz... Vou escrever aqui de novo. Se estou feliz, então eu declamo. Tudo bem? Eu grito. Ou canto. Eu não declamo. Declamo. Ou canto. Aí lá embaixo vem eu não canto. Tudo bem? Eu não canto. Ok. Beleza. Galera, nesse tipo de questão, você sempre tem que assumir que tudo é verdade. Tá legal? Esse tipo de questão, você sempre tem que assumir que tudo é verdade. E vai começar pela proposição simples. No caso ali, eu não canto. Então aqui, ó. Eu não canto é verdade. Onde tem canto? Aqui, ó. Eu vou botar. Canto é falso. Canto é falso, né? Porque se já tem canto, eu já boto. Tudo bem? E aí, galera? Eu vou focar no conectivo que está aqui. Vou deixar os conectivos separados aqui, de laranja. Para eu saber o que eu tenho que usar de acordo com a tabuada lógica. Tá legal? Então, vamos lá. Vem comigo. Canto é falso. Galera, qual é o conectivo que está aqui? O ou? E esse ou, pessoal, ele está dando verdadeiro. Ou seja, você não pode ter tudo falso. Então, se canto é falso, não declamo é verdadeiro. Por quê? Porque se for falso, vai trocar o resultado. Agora, vou vir aqui para cima. Mesma coisa, ó. Eu grito, tem que ser verdadeiro. Por que eu grito, tem que ser verdadeiro? Porque se for falso, vai gerar tudo falso. Não é o resultado. Aí, ó. Eu não declamo é verdadeiro. Aqui em cima está. Eu declamo. Logo, é falso. Qual é o conectivo que está aqui agora? É o centão. No centão, a única coisa que não pode acontecer, nesses casos, é a Vera Fischer. Porque ela é falsa, né? Então, você nunca vai poder ter Vera Fischer, Vera Fischer. Então, se atrás é falso, na frente tem que ser falso também, né? Porque senão vai mudar o resultado. E assim, eu consegui garantir todo mundo. Ok? Agora, eu tenho que ver qual a opção que está correta. Letra A. Declamo. Falso. Grito. Verdadeiro. Como é o conectivo E, o resultado é falso. Porque no conectivo E, tudo verdadeiro, já era verdadeiro. Letra B. Não estou feliz. Verdade. Porque estou feliz é falso, né? Grito. Verdade. Opa! Conectivo E, tudo V. Dá V. Gabarito é a letra B de bola. Tá? Letra C. Não declamo. Verdade. Canto. Falso. Conectivo E. Isso dá falso. Estou feliz. Falso. Opa! Como é o conectivo E, o resultado já é falso. Não canto. Verdadeiro. Declamo. Falso. O resultado é falso. Então, gabarito, letra B de bola, que é a única que deu o resultado verdadeiro. Questão que vire, mas sempre cai. Então, já se prepara para não errar. Maravilha? Então, se embora lá. Fazer a próxima. Ó. Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaiou no coral, opa, já vou separar. Se tem o conectivo O, então é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser, caraca, Renato, aí tem o conectivo O, tem o conectivo E. Como é que fica a negação disso? Gente, bota uma coisa na sua cabeça. Se tem o conectivo C, então, você tem que usar a negação dele, que é o mané, tá? O que é que é o mané, pessoal? Mantém e nega. Ou seja, você vai tirar esse centão da jogada e vai colocar o E. E aí você vai botar o mané em ação. O que é que é botar o mané em ação, pessoal? Aqui na frente, você mantém, ou seja, Daniela pratica natação, vou abreviar, ou ensaia no coral, mantém. E aqui atrás, galera, aqui atrás, ó, você... E aqui atrás, meu povo, você nega. Aí vai ficar, é quarta-feira e não é feriado. Como é que vai ficar a negação? Não é quarta ou é feriado. Não é quarta ou é feriado. Por quê? Quando você nega o E, tem que mudar para o O e negar todo mundo. Agora tem que buscar qual das opções tem isso. Ó, tá com o C, então, a letra A, não vou nem olhar. Tá com o C, então, não vou nem olhar. Tá com o C, então, não vou nem olhar. Vou para a letra D. Daniela pratica natação ou ensaia no coral, ok? E não é quarta-feira ou é feriado. Opa, gabarito letra D de dado. Marco V da vitória. Então é o mané, tá? Sempre, se tem E, tem O, e você tem que negar, você usa o mané. O que é o mané? Mantém E, nega. Você muda para o E, mantém na frente e nega de trás. Se atrás tiver um E, você muda para o O e nega todo mundo. Por quê? É assim que se nega o coletivo E. Tudo bem? Não tem nada a ver com a negação do E ali. É porque estava na parte de trás e tinha que negar. Tudo bem? Beleza. Vamos embora. Vamos fazer a próxima. Considere falsa a afirmação. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Galera, a afirmação necessariamente verdadeira. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus. Galera, isso daí cai direto na vunéspera. Para o C, então, ser falso, vamos fazer assim essa questão. Para o C, então, ser falso, o que tem que acontecer? Tem que acontecer a Vera Ficha. Ou seja, o que tem que acontecer? O que acontece? Ana é gerente. É verdadeiro. E Carlos é diretor. Isso é falso. Ok? Ana é gerente. É verdadeiro. Carlos é diretor. É falso. Tudo bem? Então, considere falsa a afirmação. Se, então, Vera Ficha é falsa. Para dar falso, tem que acontecer isso. Então, eu concluo que Ana é gerente e Carlos é diretor. Agora, vamos lá. Eu tenho que ver qual que é necessariamente verdadeira. Carlos é diretor. Isso é falso. Não é resposta. Ana não é gerente. Falso, porque Ana é gerente. Carlos é diretor. Isso é falso. Como eu tenho conectivo O, isso daí dá falso. Tudo bem? Ana é gerente. Verdadeiro. E Carlos é diretor. Isso é falso. Conectivo E. Como é que é a tabuária do conectivo E? Tudo V? Dá V. Então, se não tem tudo V, é falso. Ana não é gerente. Falso. E Carlos não é diretor. Carlos não é diretor, é verdadeiro. Mas, como eu tenho o conectivo E, tudo V dá V. Ali não tem tudo V, então é falso. Ana é gerente. Isso é verdadeiro. Então, qual é o meu gabarito? Letra R. A única que necessariamente é verdadeira é essa. Tudo bem? Você pode fazer essa questão também por negação. Mas, na Agonéspia, é bom você fazer desse jeito. Ok? Porque várias questões, às vezes, a resposta não está na negação direta. Tudo bem? Então, se embora lá... Ah, fechamos! Ah, que pena! Estava muito bom! Então, vamos fazer uma coisa. Você baixou o material? Então, você está vendo isso aí. E assim, nós temos um curso. Se você quer formar, mostrar a aula. Com essa aula, você vai aprender muita coisa. Mas, olha só. Se você quer realmente ser aprovado no TJ de São Paulo, como diversos dos nossos alunos já foram aprovados, e transformar a história da sua vida realizando o teu sonho, você precisa de algo muito mais específico, algo muito mais, como eu posso dizer, muito mais intenso. Para isso, nós preparamos um mega curso para o TJ de São Paulo. É um curso que tem matemática e raciocínio lógico, e além disso, você tem mais quatro bônus exclusivos. Para você saber os bônus, faz uma coisa. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, tem o link do nosso curso. Clica e vai lá assistir uma aula do próprio curso e vê quais são esses quatro bônus. Então, não perca tempo. clica aí, vai lá ver quais são esses bônus. Eu tenho certeza que você vai vir estudar com a gente. Eu tenho certeza disso. Assiste a aula. Tem lá uma aula do próprio curso e venha estudar com a gente. Show de bola? Beleza? Eu poderia ficar falando aqui com vocês, mas eu quero somente quem está interessado em transformar a sua vida através desse curso do TJ de São Paulo. Aqui embaixo tem o link. Você clica, assiste uma aula e veja quais são esses bônus. Tem casos de sucesso lá de alunos nossos. E simbora continuar, tá? Te aguardo lá no curso. Agora vem a mensagem. Deus ajuda quem cedo estuda. Você sabe? Isso é para você que está se preparando para o TJ de São Paulo. Você sabe que vai ter o concurso. Então, Deus ajuda quem cedo estuda. Você está estudando com antecedência. Isso é o concurso público. Estudar com antecedência. Quanto mais antecedência você estudar, mais bem preparado você estará e mais próximo da sua aprovação também. Show de bola? Então, lembra. Deus ajuda quem cedo estuda. Clica aí. Vem assistir uma aula e vem estudar com a gente pelo nosso modo completo para o TJ de São Paulo. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Um beijo. Eu estou ficando por aqui. Até o nosso curso e até uma próxima aula aqui. Até lá. Valeu!